Bom giorno pela matina, família Cote, bom dia gente, hoje temos um dia maravilhoso O sol saiu aqui em Pradópolis com muita alegria, graças a Deus, e vocês aí, como é que estão? E aí, D.H.? Ela comprou uma chaleira 220 e a energia 110, e aí, conseguiu alguma coisa? Cadê? Aqui é 2200k, calma que eu vou olhar para você, dá um bom dia pessoal Gente, bom dia, Deus abençoe vocês que estão trabalhando, vocês que vão trabalhar A todos que estão, a todos que ouviu esse vídeo aqui galera, bom dia, que Deus abençoe nosso dia Que guarde nossa família, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais, nossas mães, avós, enfim A todos, que tenhamos um dia maravilhoso, tá ok? É isso aí, família Cote, Deus abençoe, não existe palavra Mas que todos tenham um dia, um dia maravilhoso na santa paz de Deus Amém? Amém? Amém?